Quando a tarde cai, eu olho pra janela, pessoas passando Fico esperando e me vem na lembrança, seu último beijo Eu nunca mais perquei a porta desde que saiu, eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste sem você nesse vazio, eu choro Eu choro, eu choro A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas e volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais vinhentos anos Por toda minha vida, você é meu destino Dona, dona, o meu destino Assim vou vivendo, levando na raça, sigo o meu instinto Olhos rastados com sede de amor, coração faminto Da mesma janela em que eu tive partido e que eu fiquei chorando Caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando Caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando Caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando